O que você acha de aprender a fazer essa linda bolsinha, rápida de fazer, super fácil, com apenas um quadrado, linda e com mais de quatro compartimentos? Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho, compartilha todos os nossos vídeos com suas amigas, com seus amigos, pra que a gente cresça cada vez mais. Hoje a gente vai fazer uma peça bem simples, uma bolsa super bonitinha, criativa, rápida de fazer, pra você vender, dar de presente. Ela é maravilhosa, é uma bolsa envelope. A gente vai fazer com um quadrado de 40 cm. Então, aqui a gente vai precisar de um quadrado de 40 cm de tecido externo, manta 40 cm e tecido interno 40 cm. Tudo 40 por 40. Aqui eu já fiz um atelaçado, já fiz um quiltezinho na manta. E agora, vou colocar a parte do forro, alfinetar e vou costurar toda a volta, deixando uma aberturinha pra desvirar. Então, agora a gente vai costurar toda a volta, mas antes disso, deixa um likezinho aí no vídeo. Um pé de máquina. Deixei um likezinho aí no vídeo, mas antes disso, deixa um likezinho aí no vídeo. Deixei uma abertura aqui no meio pra desvirar. Então, agora eu vou cortar aqui os cantinhos pra ficar menos grosso, por causa da manta. Vou desvirar e organizar. Essa manta que eu tô usando aqui é a pé de 180. Pode usar a poli 100, pode usar a jade 100, pode usar também uma entretela, um estruturador. Pode usar vários tipos de manta, desde que não seja muito grossa. Agora, eu vou rebater ao redor, pra fechar o buraquinho e também pra dar estrutura. Agora, eu vou dobrar esse meu quadrado num triângulo. Vou dobrar triângulo, bem retinho. Vou passar pra ele ficar marcado. Agora, eu vou medir 18 centímetros da borda pra dentro. Vou marcar aqui e aqui também. Eu vou subir com esse risco, cuidando pra eu manter aqui alinhado nessa dobra, pra que a minha régua fique perpendicular a essa dobra. Então, pra gente subir bem retinho, tô alinhando aqui, subi a costura. E aqui no outro 18 também. E agora, eu vou fazer essas duas costuras. Outro lado. Agora, eu vou dobrar pra dentro e o outro também por cima. E na verdade, a nossa bolsa já está pronta. É só a gente fechar o fundo. Aqui a gente pode fechar a mão ou a gente pode fazer uma costura bem fina, bem rente aqui na borda. Simples assim. Bom, agora, nós temos aqui uma carteira. Tem uma carteira com várias divisórias. Eu posso usar aqui, aqui dentro. E ainda posso usar aqui. Várias divisórias dessa minha bolsa. Mas, eu quero fazer ela uma bolsa. Fiz uma faixinha de 5 por 5, dobrada, costurada duas vezes, pra gente colocar uma argola, uma meia argola. E vou embutir ela aqui nessa abertura. Vou colocar aqui dentro a argola que vai ser a alça da bolsa. E vou fazer o mesmo do outro lado. Mesma coisa aqui, dentro dessa aberturinha. Então, agora, depois de colocar as argolinhas, a gente vai colocar o fecho. O fecho, eu vou, por opção, prender ele só na parte de fora. Só no triângulo de fora. Porque é aí que eu tenho mais um compartimento. Se eu juntar os dois, eu perco esse compartimento. Vou colocar o rebite só nessa parte de fora. Vou marcar bem no centro. Vou furar. Agora, eu vou colocar o rebite por dentro. E a outra parte aqui, agora, é o ímã. Botão de ímã, a gente vai usar o giz. Passa o giz aqui na parte do botão que já tá presa. O giz branco. E centraliza o fechamento. E aí, fica a marquinha ali, onde eu vou fazer as marcações do botão de ímã. O botão. Também tô colocando só na primeira parte. Pra deixar aqui ainda um espacinho, um compartimento. Vou botar a chapinha. E tá pronto o fechinho da minha bolsa. Agora, é só a gente colocar a alça. A gente pode botar uma alça só de correntinha ou só de couro. Pode colocar essa mista. Essa aqui, achei uma graça, que tem um pouquinho de corrente e um pouquinho de couro também. E assim ficou a nossa bolsinha. Envelope, super rápida de fazer e com muitos compartimentos. Não esquecendo que todos esses produtos, tecido, manta, fecho, alça, tudo, você encontra na Center Panos Brumenau. É só entrar em contato no WhatsApp, que tá aqui embaixo, ou vir aqui na loja, que a gente vai te atender com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueça de entrar no grupo PetVip, a nossa comunidade gratuita do WhatsApp, onde a gente coloca muitos conteúdos pra vocês, todas as informações, e a gente conversa com vocês por lá também. Totalmente gratuito. E a gente espera lá. Curtam as nossas redes sociais, sigam o Instagram e o Facebook, que eu tô lá esperando vocês. Beijo, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.